E aí, Tuminha, sabe o que é? Eu tô aqui dizendo pros meus peixinhos que eu gosto muito deles, que eu os amo muito, mas... Sei lá, eu acho que eles não estão entendendo, não. Ih, que podemos ajudar, Tio Lí? É, bom, como é que eu faço, Boris, bonecos, crianças, pra que meu peixinho saiba que eu amo tanto eles, hein? Bem, acho que você deve olhar bem nos olhos deles e dizer assim, Gosto muito de vocês, vai lá, pode tentar. Ah, eu vou tentar então, peraí, tem que olhar nos olhos deles? É. Ó, eu gosto muito de vocês, eu amo muito vocês. Ih, os olhos não estão funcionando, não. Eles estão nadando pra um lado, pro outro, pra lá e pra cá e nem me deram bola, não. Ah, fala de novo, fala de novo, mais devagarzinho. Vai lá, Tio Lí, pode tentar, acho que vai dar certo. Tá bom, eu... E eu gosto muito de vocês, entenderam? Hum, hum, eu acho que não tá dando certo, Joi, tá vendo? Tinha uma ideia, Tio Lí, tinha uma ideia. Oi. Vou preparar logo que você vai conseguir dizer pro seu peixinho o quanto ele é especial pra você. Funciona assim, pega esse cartaz que eu escrevi e coloca bem na frente do aquário. O peixinho vai ler e vai ver que você ama e ele vai ficar todo feliz. Tá bom, é esse cartaz aqui, eu te amo. Eu vou tentar, peraí. Peixinho, ó, olha o cartaz que eu fiz pra vocês. Olha, lê, lê aqui, lê. Ô, Joy, ô, Joy, não tá dando resultado, não. Parece que esses peixinhos aqui não sabem ler. É, talvez eles faltaram nas aulas de português, mas olha, eu só quis ajudar. Ah, não tem problema não, muito obrigado, mas tudo bem, e agora? O que é que eu faço? Eu já sei. O quê? Eu tive outra ideia. Opa. Hum, hum, eu vou lá no meu quarto buscar. Agora sei que vai dar certo. Seu peixinho vai ficar feliz em saber o quanto você gosta dele, tá, Tio? Eu já volto, viu? Tá bom, tá bom. Ai, que coração lindo. Ô, Joy, mas esse aí não é o coração que fica lá no seu quarto enfeitando? É ele mesmo, isso aí. E nele está escrito, eu te amo. Tio, é só mostrar o coração para o peixinho e ele vai entender, viu? O coração é bem grandão. Hum, hum. Quando ele ver o coração na sua mão, vai ligar o coração à palavra amor. Além disso, vai poder ler bem grande, eu te amo. Ah, eu acho que é uma boa ideia, o coração é grande, eu te amo, eu acho que meus peixinhos vão entender. E é muito fofo. Ah, não custa tentar. Peixinho! Olha aqui o que eu tenho na mão, olha bem, olha aqui. Tá muito alto. Mas olha aqui, peixinho, entendeu o que eu quis dizer? Olha só. Desculpe, viu? Mas eu acho que não está dando certo. Eu tenho certeza. Eu tenho uma suspeita, viu, Tio? Será? Por quê? Me dê um tempinho que eu vou estudar algo e já volto, viu? Tio, oi. Eu tenho uma suspeita, viu? Pode ser que o seu peixinho não escuta, ele é surdo. Então você pode falar em libras, que é a língua brasileira de sinais. Olha, boa ideia. Eu acho que pode ser por aí, já que o cartaz não funcionou. Nem o coração, nem o falando alto, nem o falando devagar. Outro dia o pastor Cláudio Boaventura, ele me ensinou como é que fala eu amo você. Eu acho que vai funcionar. Peixinho, olha aqui, ó. De novo, vou tentar mais uma vez, espera aí. Puxa, eu tinha quase certeza que iríamos conseguir, mas não deu certo. Ah, puxa, eu acho que nunca eu vou fazer meu peixinho entender o quanto eu gosto e cuido dele. Ah, quer saber? Eu acho que eu vou desistir. Peraí, Tio, não desista. Eu, a Joy e a Zoe vamos fazer uma reunião e pensar em uma solução, viu? Olha, eu agradeço muito pela ajuda de vocês, boneco. Prontinho, Tio Uli, já temos uma solução. Sério? Sério. Eu, a Joy e a Zoe nos reunimos e chegamos à seguinte conclusão. Oba, eu vou conseguir falar que eu amo eles? Vai sim, e é facinho. Você não vai conseguir dizer para o seu peixinho quanto você ama agora. Não? Não. Ah, mas eu queria falar agora, eu queria tanto. Mas... Você só conseguirá dizer a ele o quanto ama se transformando em peixe também. Aí vai falar de peixe para peixe, entendeu? Não é fácil, né? Ah, finalmente vocês chegaram onde eu queria. Como assim? Então o que você está falando, hein? Ah, bem que eu estava desconfiando que você não estava só querendo dizer para o peixinho que o amava. Eu estava querendo nos ensinar algo também. Não é isso, Tio Uli? É isso mesmo. Crianças, Deus criou tudo o que existe. E aí sabe o que ele criou? O que há de melhor. O menino e a menina. E ele fez tudo para o menino e para a menina, para eles saberem, terem certeza o quanto Deus os amava. É mesmo, viu? O Ufos fez parecido com ele, deu de presente um lindo jardim e todo dia os visitava. É, mas o menino e a menina não conseguiram entender o quanto Deus os amava, não. E até desobedeceram comendo o fruto da árvore que Deus tinha mandado não comer. Aí, boneco, sabe como é que Deus resolveu isso? Teve que se transformar em criança, para dizer de igual para igual o quanto os amava. Tio Uli, que tremendo! Assim como você deveria se transformar em um peixinho, para dizer ao outro peixe que o amava, foi assim que Deus fez com as crianças. Exatamente isso, ele veio ao mundo, nasceu com uma criança, o pequeno Jesus, né? E para que todos não tivessem dúvida nenhuma do seu amor, ainda ele morreu numa cruz para perdoar o pecado de toda a humanidade. O amor de Deus! O amor de Deus é grande demais e não negou o seu próprio filho, mesmo sendo Deus, se transformou em criança para mostrar esse grande, enorme, ultra, mega amor. E Jesus só queria, em troca desse amor, que você o ame também, amiguinho, viu? Que você entregue a sua vida, seu coração, para que você experimente esse grande amor para sempre. E você pode convidar Jesus para morar no seu coração, pequenininho, agora mesmo. Vamos orar? Sabe quem é esse Jesus? Que se fez criança, para ficar igualzinho a você, para te dizer o quanto ele te ama.